É lindo, lindo, vou mostrar tudinho pra vocês depois, mas caraca! O nosso quarto! Que lindo! vocês não tem ideia do êxtase que eu tô fecha-feira diferenciada já tô aqui gravando o vídeo gente, é muito estúdio é toda hora tem luz toda hora tem figurino pra você tá pronta 24 horas é tipo assim vida mesmo, tá? de influencer mundo, agora eu tô fazendo challenge de roupa, né Nívia? Nívia vai gravar daqui a pouquinho vou gravar um making of dela sucesso eu sei, ela vai arrasar gente, gente, gente vai ter uma live às 19 horas e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri